Bem-vindo ao canal Padão no Play, quem fala com vocês é o Padão e estamos aqui de volta com o Super Mario hoje do Nintendo Switch E é o seguinte, Chocolate Island 5, vamos começar aqui, só tem uma saída Depois vamos detonar o filhote do Bowser ali, para a gente poder... Também que eu estou de capa, mas você sabe que alguma coisa pode sempre dar errado, né? Tipo assim, uma coisa que em geral dá errado aqui, é que você vem aqui, você pisa nesse troço e você se ferra Então vamos liberar aqui e vamos entrar aqui, isso eu queria entrar Só tem uma saída, opa, show O meio é sempre difícil Quase que eu passei diretão Uma vida só, que desgraçado Esse troço aqui é, sei lá, muito louco Ah, vamos que eu quero só passar aqui, vamos que eu quero passar de fase, quero passar aqui, show Caraca, aí sim, garoto, aí foi complicado, hein? Pronto Fase curtinha Fase curtinha, fase fácil, só passar molezinha Não tem Getty Getty Você pode entrar nos lugares para dar uma explorada, mas aqui é... É uma fase bem curta, bem tranquila E vamos para o castelo, vamos para o castelo É, meu amigo, castelo aqui da filha do balser É, meu amigo, castelo aqui da filha do balser Estamos de Yoshi, mas Yoshi vai ficar porque não pode entrar Yoshi nos castelos Já lembrei desse castelo Já lembrei, já me ferrei Burro pra caraca Já comecei a me ferrar Mas eu lembrei É maneiro esse castelo, é bem maneiro Sem zoeira, ela é bem maneiro mesmo Eu não sei se me pega, então eu abaixo Porque eu sei lá Fala sério, aqui dá para dar um espelho ainda não Esse aqui está meio nervoso, espera aí E agora tem que sair correndo Uou Ah, filha da mãe, eu esqueci desse detalhe Esqueci de vários detalhes Vamos entrar aqui só para a gente poder pegar um cogumelo Isso eu queria, um cogumelo para a gente Se tiver uma capinha eu agradeço também Pronto, uma capa Aí vamos que a gente sai aqui e aqui, é isso? Select, isso, start select e a gente sai, pronto E vamos para o end castle de novo Se é macetezinho quando estiver precisando de itens Você volta na fase que você já venceu Só funciona na fase que você já venceu Entra, pega os itens que você quer Segura o start e o select, beleza? Aí você vai conseguir Filho da mãe Ok Ah, foi a capa cara, a capa me atrapalhou, cara Para quem é ruim é assim mesmo Para quem é ruim, cara, até o joystick atrapalha Não tem jeito Cara, eu acho que aqui tinha um glitch que eu sei Glitch, na época não existia essa palavra glitch Você pode passar correndo assim, tá vendo? Eu acho que dava para fazer isso, na verdade Cara, isso aqui não é que seja difícil, ele é meio Mario Maker, né? Meio tenso, você fica meio tenso Vou dar uma coçada nos olhos aqui Para que que eu fiz isso, cara? É ganância, é ganância de pegar mais o item Eu perdi, mas... Não dá Bom, estamos já na metade do castelo Tá bom? Cara, não vamos inventar moda aqui não, pelo amor de Deus Eu falei para eu inventar moda É o seguinte Também quem está acostumado a jogar segurando o Y Que é o de corrida É fogo, cara Você se ferra muito Muitas vezes, aí isso é brabo também Vamos aguardar aqui nessa pedra Vamos aguardar nessa pedra aqui Aí sim Aí sim o negócio é complicado, hein? Sai chato! Me estrepei aqui, mas vamos lá Deixa ele jogar o ossinho dele Jogou, pulei Tchau para você Quase que eu caí Porque eu bati ali, quase que eu caí Vamos ver a Wendy Wendy, Wendy Copa Estamos chegando no final, hein, cara Wendy errada É porque se você bater Opa, acertei a Wendy certa agora Um pontinho Dois pontinhos Pronto Pronto Adeus Wendy Tchau Wendy Adeus Vai para a mala Galera, apanhamos aqui um pouquinho Eu demorei para gravar esse vídeo Simplesmente 12 minutos Está ali Estou vendo o horário ali 12 e 48 13 minutos Mas o editor vai botar isso aí para vocês em 5 Porque, sei lá 6, 7 no máximo 8 E olha lá, estourando Mas tem uns macetinhos que eu mostro Ah, esse é muito maneiro Essa animação Ele apaga Eraser Totalmente E bota a bandeira branca ali Legal, legal Olha aí, apareceu o Yoshi amarelo agora Foi liberado Muito bom, muito bom Vou deixar de botar isso aí para vocês em Sei lá Vai mostrar o truque Já está lá e saí da fase Já mostrei isso lá Mas sempre é bom mostrar Vamos lá Vamos aqui mostrar o mapa que que abriu Vencemos a Chocolate Chocolate Island Chocolate Island Chocolate Chocolate Vamos lá Select button Agora sim Vamos para o mundo aquático Quem? Estamos no castelo do Balsam Vai subir ali, continue É isso aí Sunken Ghosted Ship É o navio fantasma Bom Essa aqui é a próxima fase Próximo vídeo também Não esquece de deixar o like Se inscreva no canal Não esquece de me seguir no Twitter Facebook, nas redes sociais Tamo junto Agradeço a audiência Até o próximo vídeo Valeu Até o próximo vídeo Tchau